Alright, partner! Keep on rolling baby! Ó ó ó, tomei dano, tomei queda já né, já tá valendo! Nossa, maluco! Bora! Tu viu que nós estamos dentro de um... Liberou a construção e já tá valendo tudo, né? Legal, legal, legal! Tu viu que liberou... Tu viu que nós estamos dentro de um cubo azul né? Tem um bloco aí, uma barreira aí. É como se o Kevin protegesse a gente né? Exato! Isso aí. Ah, mas peraí, o azul chama Kevin também? É, o azul é o Kevin, é o primeiro cubo Kevin. Ah, é o azul? Sabia isso não, lembra isso não. É, o primeiro é o azul mesmo. Não, é o roxo. É, o Kevin é roxo, tá certo. É, é, isso que eu tô... Vai ser uma batalha contra a rainha, Deus. O spawn já tá... Ih, o cara de carro tem um milhão já. Segura aqui, segura aqui, não vai vadir aqui, galera. Fica alguém comigo aqui, ó. É, onde? Eu nem sei onde é que você tá. Também nem sei, procurou a vila. Ah, vim no mapinha, dá pra reconhecer vocês. Aham. Fica alguém comigo lá à esquerda aqui. Tem um cara na torreta aqui, duas na verdade, mas é bom ficar alguém perto, próximo, né? Eu já tomei um puta tanto de guerra ali que eu achei que ele tava valendo. Eu também. Tô com 70 de life aqui já. 40 de shield e 50 de life. Pai, onde você tá com o botão, eu roubo um shield. Eu tô com 40 de shield. Eu tô por nada. Vai de canhão de mão, vou descar não. Muito brabo. Mas já tá brotando o cara aqui embaixo. Pai reina de canhão de mão, isso que você é jogo. É best, né? É Fortnite. Caiu o canhão de mão no pai. Você já vai? Boa, boa, boa. Tem que ficar de olho na extrema direita, não. Tá ali. Mas não vai levar ele, não. Não, doido. Aqui, cara. Eu tô fazendo a puta da rampa ali. Não, calma. O pessoal vai sendo muito desconstrução aqui. Depois chega na hora que você vai começar a invadir embaixo. Aqui não vê nada. Ah, tem uma pegada bem salvo e o mundo ali, tá ligado? Nunca já viu isso, cara. Cara, podia tanto o servidor não ficar off e voltar amanhã já. Olha, galera, só o que eu falo acho que eu falo da época. Ah, mãe. Ah, mãe. Tudo bem, parceiro. Keep on rolling, baby. Quem tá na extrema direita aí? Aqui na esquerda tá tranquilo, nossa. Vou dar a contagem regressiva. Quatro segundos, galera. Fica de olho aí já. Fica de olho. Fica de olho. Cadê a contagem, cadê a contagem? Ah, quatro segundos? Caramba, quatro minutos, perdão. Empolgação demais. Rapaz, na impressão meu, eu tava aumentando a frequência dos bichos aqui. Tá, não tá? Tá, não tá? Tá. E aí, o que aconteceu aí? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? A bicara derrubando o cara da construção dele aqui. Ah, maldade do indivíduo. Não, mano. Não destrói tudo não, pô. Os caras na torreta aqui, quer que não deixem nada na frente deles, não. A gente deixa aqui pro lado esquerdo, aqui, bem no extremo, aqui, pra não dar nada. Bravo! Ó, 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 bate palma. Três minutos, três minutos. Ó, multa ali, no centro, no centro, no centro. Tô aqui do lado do... Tô aqui na esquerda praticamente sozinho. Nelson, dá até com você, ué. Ah, tá? Você tá na tua venta aí? Não, eu tô te querendo disso que você, mano. Ah, beleza. Então você olha pra trás. Olha pra cá, ó. Ó, parabéns. Eee, eee, eee! Jesus, Alentine! Only two minutes. Alright, alright. Ok, mais bons, mais bons. Oh, cara. O cara fez uma parede, velho. Olha, tão deixando os vídeos passarem no centro, pô. Faz a parede fechando aqui. Rapaz, tá brotando muito aqui. Ajuda aqui, cambada. One minute left. Alright. Muito bom, muito bom. Contagem regressiva. Vem, Rainha do Cubo. Vem, Rainha do Cubo. É tu, Rabiqueira? É, sou eu. Só pra ir pra gente ficar, mostrar pra eu, quer ver? Peraí. Olha. Não, Rainha do Cubo. Não. Não. Oh, seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Bora. Vai dar um, alguns segundos lagado aí. Bora. Cadê o Fundação? Quero ver o Fundação. Quero ver esse povo todo louco. Ela começou a rir de novo. Olha lá. Eita, pleura. Vai. Kamehameha. Vai, nós. Vai, seis. É isso que eu tô pensando aqui agora. Vai vendo. Rapaz, olha. O visual que tá ficando. Vê esse rabigó, tá curtindo de camarote aí. Onde? Ó, tá chegando ela. Vai quebrar tudo aqui, velho. Vem, vai. Vem, ô, rebelde. Blá, blá, blá. Olha lá, brinda multiverso, cara. Nossa, mano. Que doideira. Ó, tem outro clube amarelo lá, hein. Cara, tem relação com aquelas naves espaciais lá, parece? É, da última temporada. Da anterior, não foi? Olha o tanto de navezinha, maluco. Nossa, mano. A invasão. De novo. Olha lá um cubo douradão lá em cima, mano. Lá no centro, ó. Parecendo um mini planeta lá em cima, tá ligado? É, tipo um planeta. Aham, olha lá. Nossa, mano. Ó, vamos ser transportado pra essa bagunça toda aí. Vai, ó o trem abrindo. Opa, opa. Nossa, não é protegido ainda no... O cubo azul. O cubo azul. Tá, tá, o cubo tá começando a... Aham. Tá, tá, a perna atrás. Ó, ixi, maluco. O cubo tava lá dentro, tá? Lá em cima tem uma parte central, tem? Pega fogo no cara. Não tá adiantando. Tô dando tiro nas armas, tá ligando nada. Ó, onda. Nossa, nossa, mano. Um paredão. Caraca, velho. Vem, bicharada. Nossa, mano, é os gigantão. Senta o dedo, cambada. Cadê os caras da torreta? Eles quebraram a torreta. Ó, já tem um pro saco, um pro saco. Um bem na minha frente aqui, ó, galera. Mais um, boa, 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 boa. De trás, de trás, de trás. No peito, pega a fenda no peito. Tá chegando, tá chegando. Bata, bata, vai, cai, cai, cai. Fila da mãe. Esquerda, rapicó, esquerda, esquerda, comigo. Tô tirando, tô tirando. Senta o dedo. Ó, 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 ó. Opa. Mais um pro saco, mais um pro saco. Eita. Eita, mano. Valeu, boa, lá, irmão. E agora? Agora nós corremos. Cuba azul, meu. Tá desintegrando todo mundo, velho. Vai lá pro Cuba azul, pô. Corra, bicho. Corra. Ó, tá dando shield. Tá dando shield. Tá dando shield. É, seguindo por isso que eu... Estamos desarmados, né, velho? Seja o que Deus quiser. Pelo menos shield aí nós ganhamos. Eita, o que que tá rolando aí? O que que tá rolando aí? Agora eu fui... Eu fui chubado pelo céu. Não sei, eu sumi aqui. O que aconteceu? Lá pra nave de novo? Novamente? Ih, mano. Vai destruir essa realidade, quer ver? Ah, vai destruir um cubinho azul, velho. E agora, doido? Vai. Ah, velho. Lembra no início? Eles mostraram isso aí, ó. Funcionários da Ordem Imaginária dirijam-se a nave de... Ô, Jonesy? Não. Aí! Aí, voltou! Opa, quem tem batida aí? Ah! Ó, a lenda voltou. Fundação. Impossível. Eu te vi morrer. Dono, nono. Ah, moleque! Olha, que que é, velho? Saiu o meu zamiro e apareceu no Twitter dele ontem. Ah, velho. Essa foi bem, cara. Nossa, é ele que é a fundação, mano. Mano, agora eu quero skin dele, cara. Bom plano. Bom plano. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Levar a gente para o outro lado. Peraí. Ou seja, realmente essa aí já era. Arma nossa. É isso aí. Ah, tava lá no Twitter ele também, viu? Com as imagens com essa arma aí. Dá pra se apressar um pouco. Está com pressa? Ajuda. É isso que eu tô fazendo. Console principal, desabrite o sistema dinoscópio. Comigo. O que que é a arma nas costas dele? Aquela sniper laser? É. Ela mesmo. Não é? Falar é fácil, né? Oh, conseguiu. Opa, opa, opa. Pronto. Iniciar a fase 2. O que que é a fase 2, 2? Ah, é os outros dois lá, não é? É, os outros dois. Ah, finalmente faz sentido o que que era essas escotilhas. Ah, verdade. Essas escotilhas existem. Deus, Deus, Deus a primeira temporada aí. Nunca... Sério? Aham. Cara, esses outros dois aí são a galera do set, não é? É. Nossa, mano, nós vamos jogar com isso? Ah, não, não. Bora, 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 bora. Vai ter skin desses caras, hein, mano? Já tem, eu tenho uma delas. É divertido morrer pra não morrer, né? Baita exercício. Lá no capítulo 1, moço, tinha essas escotilhas... Elas não quebravam, nunca serviam pra nada, velho. Aí, pra que que era? Que diacho, velho. Nossa senhora, 20 temporadas. Parada atrás, os caras já tinham... Já tinha acampado isso, já? É, já tinha estruturado uma coisa. Tente pra te perguntar, mano. Dos set apareceu só três? Acho que sim, que eu me lembro. Esqueci o nome deles. Olha o ônibus, vai. Olha o busão, velho. Relaxa, pessoal. Deixa que eu vou com o ônibus sem ajuda. Ah, esse aí é o cientista. Apareceu agora, eu vi ali na legenda. É logo aqui e eu deixo fazer uma pausa pra beber água. É a fundação, cientista e esqueci o nome da menina lá. Cuidado! Tem outro caminho. Cadê o Jones? Muito bravo, cara. Ih-ha! Deixa eu dar porrada, cara. Nossa, mas o Jones não tem lógica não, velho. Ela é quem? Ela é quem? Você sobreviveu. E trouxe os Loopers também. A superfície tá perdida, mas aqui esse... Ó, Loopers. Quem são Loopers? É, nós. Você chama isso de... Ah, veste tempo, provavelmente, né? Ah, entendi. Quem consegue atravessar? Saquei. Tá, mas... E aquilo ali? Posso tocar onde? Prepare-se pra nadar! Nossa, mano! Eita! Aventuras... Aventuras... Acóáticas. Nós vamos sair lá do outro lado, já? Olha a ilha nova, ilha nova. Quer ver? Mapa nova. Desceu o mapa relacionado ao mapa novo. Quer ver? Vai vendo, vai vendo, maluco. Nossa, mano! A ilha tá virando. E a rainha? Ninguém vai dar um cacete na rainha, não? Mano, olha que imagem mó da hora, velho. Papel de parede garantido. Cadê vocês? Tô sozinho aqui, pô. Eu também tô sozinho aqui. Ué? Ué, eu só não gostou da lava, morreu? Não sei disso também, não. Vai vendo, vai vendo, outro lado. Caraca, filho. Olha lá. Olha ali, mano. Tem a estátua do fundação de esquerda lá, aparece, ó. A porta do deserto, ó. Ó, um gelo lá, ó, né? Lá no fundo, lá de direito. Agora vamos nadar pra lá. Vixe. Ai, ai, ai. A onda. Ai, 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 ai. Vamos ficar inconsciente agora. Muito bravo. Ah, tá a deriva no mar, ó. Aham. Acabou, agora. Será que já fechou, já? Espera mudar, liberar o capítulo 3. Ah, cara, vai ficar travado aí. Com certeza. Certeza, maluco. Olha que louco, velho. Igual que ele... Que nem foi da última vez o buraco negro. Isso, exatamente. Nossa, aí, velho. Travou tudo, congelou. Ah, maluco. Leu uma mensagenzinha aí, pô? Fala sério, mano. Dá a harmonia, velho. Dá a vontade de ficar em sair, mas eu quero esperar, vai que acontece alguma coisa. É tenso, porque... E a harmonia, velho. Eles não deram prazo, assim. Eles não dão prazo, né? Não. Não tem notificação, não tem nada. Rapaz, se você fechar o aplicativo e vai entrar de novo, vai ficar assim, não vai? Quando tu entra, vai ficar assim. Vai, aham. Desse jeito. Caralho, mano, esse The Rock aí quebrou as paredes, hein? Cara, tu acredita que teve... Não sei se foi no Twitter dele ontem. Ele postou um vídeo, eu vi o Patriota mostrando um vídeo dele treinando, aí dentro da geladeira tinha um gatinho. Isso, isso, é isso. Eu vi isso também. Eu vi. Eu vi isso também. É, então é isso, né? Ah, mano, que bonito que eu olhava pra essa tela sem nada acontecer. Eu nem falo.